Música Hoje é sexta-feira! Então aqui a gente começa desse jeito, vamos embora! Olha só como é que eu tô, sexto, sexto Olha só como é que eu tô, sexto, sexto Vem com a gente aqui na tela da TV em Tempo Diga aí minha diretora, o que é que você tava falando? Hoje é sexta-feira, permita, diga lá, o que é? Tô gordinho, é? É, vamos fazer o seguinte Vamos entrar numa academia, calma, relaxa Vai dar tudo certo, hoje é sexta-feira Vamos embora! Olha aí, já tô dizendo pra gente fazer um desafio de seis horas, né? Tudo acontece na sexta-feira Mas ó, eu quero a sua participação no programa de hoje Vem com a gente até as sete da manhã com muita informação Prestação de serviço, informações do trânsito, como eu falei Tudo o que aconteceu nas últimas vinte e quatro horas Vem com a gente, porque pra você ficar bem informado Nossas equipes já estão nos quatro cantos da cidade Trazendo informação Minha diretora, tem imagem? Tem imagem de Manaus? Traz imagem aqui pra aí, na tela dos seis horas Imagens pra gente Aí ó, enche a tela, GG Enche a tela agora seis e dois Céu tá nublado, né? Desde quando eu saí cedo de casa hoje O céu já estava nublado Né? Muita neblina Então você que tá saindo de casa Tá se preparando pra sair de casa nesse momento Tá tomando um cafezinho? Vem com a gente, vem com a gente Porque tem muita informação Informação de temperatura também Tem previsão de tempo aqui em Manaus Vem com a gente, porque Você vai sair de casa bem informado E pra você que tá chegando do plantão Pra você que tá chegando do plantão Seja bem-vindo aos seis horas Vamos até às sete da manhã Trazendo informação pra você Que quer a sua participação 993276649 993276649 Lembrando que nosso programa Está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook Grande Rolaldinho Tá na área já Mostra aí a equipe que tá trabalhando hoje aqui comigo Olha aí Olha aí Ô Rolaldinho Dá um tchau aí, Rolaldinho Aê garoto Tá ligado ali nas redes sociais Vem com a gente Nas redes sociais Se você quer mostrar pra outras pessoas Divulgar o nosso trabalho aqui O nosso programa Só faz compartilhar Copia o link do Facebook E manda pros seus amigos, familiares Em outros estados Muita gente tá acompanhando o programa de hoje Tá bom? Sexta-feira Com muita informação E eu trago pra você Vários assuntos Assuntos que estão sendo repercutidos Né? Desde ontem à noite Aqui no 6 Horas Notícias Você vai acompanhar nessa sexta-feira O caso do professor Lacerda De 47 anos Ele que estava desaparecido Desde a tarde Da última quinta-feira Esse aí já é o criminoso Que foi preso Tá aí a ação policial A ação policial Que encontrou o corpo do professor Na madrugada de hoje Pelos policiais militares É... Da 18ª CICOM Pessoal que estava fazendo patrulhamento Encontrou o corpo do professor No loteamento Rio Piorini E segundo os policiais Esse suspeito que você viu aí Foi preso E um outro segue foragido Mas você vai acompanhar Tudo com detalhes E já já eu vou trazer mais informações Com exclusividade Com exclusividade Aqui no 6 Horas Notícias Porque também vamos trazer ainda O caso da jovem Miriam Moraes Da Cruz De 21 anos Que foi morta com nove facadas No bairro Novo Aleixo Na Zona Norte O nosso repórter Vitor Massuro Esteve com a família Na noite de ontem Durante o velório E vai trazer também detalhes Desse crime Que até agora Não foram revelados Detalhes que não foram revelados ainda Já já a gente vai trazer detalhes E também Vamos falar Da matrícula Dos alunos Da rede pública De ensino Começa hoje A matrícula Viu? Fica ligado E muita informação Pra você também Claro Informações Do interior do estado Tudo que aconteceu No interior do estado Do Amazonas Vamos trazer detalhes Com os nossos correspondentes Nesta sexta-feira Agora Seis e cinco Vem comigo Vem comigo Vem comigo Porque Aconteceu na noite De ontem O velório Da jovem Miriam Moraes da Cruz De 21 anos Ela que foi morta Com nove facadas No bairro Novo Aleixo Na Zona Norte de Manaus Como eu falei O Vitor Massulo Esteve com a família E vai trazer detalhes Que ainda não foram revelados Numa reportagem completa Aqui na tela Do Seis Horas Um sonho de ser mãe Que terminou em morte A garçonete Miriam Moraes da Cruz Tinha 21 anos Ela foi encontrada morta Com nove facadas Na manhã desta quinta-feira Dia 16 de janeiro O corpo estava boiando Em um engarapé No bairro Novo Aleixo Zona Norte de Manaus A motivação do crime Seria uma gravidez indesejada Nesta imagem É possível observar As últimas mensagens De Miriam Trocadas com um amigo Chamado Lucas Ela explica Que iria sair com Roberto Na madrugada de quinta O suspeito do crime Foi identificado Pela família Como Roberto Brito Ele é foragido Da justiça A partir das mensagens A mulher sumiu Todo o diálogo Acontece em apenas um minuto Às 2h44 Miriam recebe A mensagem do amigo Que pergunta Se ela ainda estava acordada Às 2h45 A jovem responde Que sim Em seguida Lucas fala Que vai até a casa de Miriam Mas ela diz Que está esperando Por Roberto E pede para o amigo A encontrar depois Miriam estava grávida Há 3 meses De acordo com os familiares A vítima teria um relacionamento De 7 meses Com Roberto O suspeito Teria cometido o crime Porque não aceitou A gravidez Ele era casado E tinha uma outra mulher Depois que o corpo Da vítima Foi encontrado As redes sociais Do suspeito Foram desativadas Ao SBT O irmão da vítima Concedeu uma entrevista Exclusiva Sobre o caso Emocionado Preferiu não aparecer A minha irmã Era uma pessoa Humilde Trabalhadeira Ela era dependente Ela não esperava As pessoas Virem até ela Ela ia Em busca Do objetivo dela Não precisou Ir atrás do pai Da criança Para comprar as coisas Ela comprou Fugão Comprou ar-condicionado Estava cuidando Do pré-natal Tudo só ela Com a ajuda da mamãe A ajuda da gente Ela nunca precisou De ir para nada Ela não ia atrás dele Para nada Já ele vinha atrás dela Mandava mensagem Dizia que Queria ficar com ela Só que Estava com a Com a atual dele E A Miriam A gente nunca espera Que vai acontecer Com a nossa família Eu como pai Fico imaginando Um pai desse O pai desse Pensa na vida Por que ele faz isso Com o filho Cara Com o filho dele Porque Ela estava grávida dele Era filho dele Minha mãe conhecia ele Ele tinha ido lá Na casa da mamãe Passado um final de semana Com ela lá Quando ele estava Brigado com a esposa dele Que agora Já voltaram Passaram um final de semana lá E a mamãe falou Que era uma pessoa legal Brincada Era gente como a gente Como a mamãe falava Eu acreditava Não cara Então deve ser uma pessoa Honérgica Deve ser uma pessoa Digna A gente nunca conhece Ninguém Totalmente A gente tem que Desconfiar até Da roupa que a gente Verte Como meu pai fala Imagina uma pessoa Dessa Eu fico sem palavras Eu não sei o que falar Miriam morava nessa casa Que fica na comunidade Nossa Senhora de Fátima Bairro Novo Aleixo Há alguns meses Ela teria comprado Um guarda roupa E uma máquina de lavar Que estão na casa Dos pais Ela tinha um sonho De construir uma família E ter um local Para morar Um crime brutal Que repercutiu Em toda a sociedade Amazonense Revoltados com a situação Os moradores do bairro Decidiram fazer Uma manifestação Nós vamos falar Com André Queiroz Ele que é presidente Da associação Da comunidade Da associação De moradores André O que falar De Miriam Nós moradores Não temos palavras Quem conhece realmente A Miriam Sabe que ela sempre Foi uma moça Lutadora Que sempre correu Atrás do sonho dela Então nós Como que somos Moradores antigos Dessa comunidade A gente sente Porque ele acabou Com uma vida Ele acabou Com uma família Acabou com a vida dela Então nós Que somos moradores Antigos dessa comunidade Sabe realmente Quem é a Miriam Por isso nós estamos Aqui nesse ato De protesto Pedindo que as autoridades Não possa cruzar os braços E não fechar os olhos Para que seja O culpado Seja realmente Ele possa pagar Pela Pela O que ele fez Com essa jovem Agora a população Pede justiça O que a gente mais Que a gente mais Quer é isso Justiça Porque ele tirou Não foi só uma vida Mas sim dessa criança Que não tinha nada a ver Que estava no ventre dela E ela estava muito feliz Ela tem muita roupa Já muitas coisas Que ela estava preparando Enxoval Ela estava querendo Fazer um grande baby chá Já contando com os amigos E ele acabou Com o sonho dela Então o que a gente quer A gente pede É que justiça Após a chegada do corpo O velório em uma igreja Foi marcado por dor E comoção De familiares Vizinhos E amigos No olhar do pai A dor de uma perda A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Do Amazonas Investiga o caso Olha A gente Tem imagem Do criminoso Porque ele já foi identificado O pessoal já sabe Quem é O pessoal já sabe Inclusive Eu vou pedir Que coloque aí A foto dele Porque ele está foragido Se você tiver informação Do paradeiro Desse criminoso Ligue para a polícia Ligue para o 181 Ligue para o 190 Sua identidade Vai ser mantida Em sigilo E você vai estar ajudando A aliviar Não a acabar Porque dificilmente Você acaba com a dor De uma família Está aí a foto Do suspeito Principal suspeito A polícia já está Atrás dele Tinha um relacionamento Agora o detalhe É que ele Não queria Me parece Tem uma informação Também circulando Que a polícia Está investigando De que ele não queria O filho E por isso Teria matado A jovem A Miriam Um homem Sem escrúpulo Um homem Sem sentimento E que merece Ser denunciado Para que a polícia Possa prender E levá-lo Para penitenciar Que é o local Dos assassinos Frios e calculistas Esse é o local É a penitenciária Então se você tiver Informação Do paradeiro Desse criminoso Liga para a polícia Liga para o 181 Liga para o 190 Sua identidade Vai ser mantida No mais absoluto Sigilo E aqui a gente Deixa os nossos Sentimentos A toda a família Da Miriam Que era uma jovem Que tinha um futuro Pela frente Principalmente Como mãe E que foi tirada De forma tão cruel E bárbara Nove facadas Para mim Isso é um monstro Para mim Isso não merece Estar no meio Da sociedade Pessoas de bem Tem que ficar Atrás das grazes Numa penitenciária Até morrer Para mim é assim Para mim é assim E vamos continuar Falando dos casos De polícia Porque na noite de ontem Um homem de 33 anos Foi morto Com dois tiros Após ser perseguido Por dois homens Em uma motocicleta No bairro distrito Na Zona Sul Repórter Vitor Massulo Tem os detalhes Aqui na tela Nossa equipe de reportagem Está no local Onde mais homicídio Aconteceu Na capital do Amazonas Essa é a rua Bambuzinho Que fica no Distrito Industrial 2 Zona Sul de Manaus Um homem identificado Como Emanuel Nogueira Silva De 33 anos Morreu com dois tiros Na noite desta quinta-feira De acordo com informações Dos policiais militares Da quarta Companhia Interativa Comunitária Que atenderam A ocorrência policial A vítima teria sido Perseguida nesse local Ele foi alvejado Com dois tiros O tenente Ferrari Da quarta SICOM Passou mais detalhes Da ocorrência As informações que a gente tem Foi a denúncia que a gente recebeu Da empresa Do vigilante Informou que Ele estava sendo Acompanhado Por outro MT E ele escutou Os disparos De arma de fogo E o rapaz Estava ali no chão Assumo que segue Para ser investigado Pela delegacia especializada Em homicídios e sequestros Um crime com todas as características De execução Crimes que já está sendo Muito comum aqui Na nossa cidade acontecer Porém Não aceitamos Toda essa violência Porque parece que Quem está dominando É o crime organizado São traficantes São as organizações criminosas Que decidem quem vive E quem morre Aqui nessa cidade Por isso que a gente É a favor De operações Como a que aconteceu No início da semana Onde levou a prisão Aí De mais de Quinze pessoas Dezessete Se não me falha a memória Tudo Bandido De alta periculosidade Então eu sou a favor De operações Quase que diariamente Operações Que possam realmente Levar a prisão Esses criminosos Que estão soltos Nas ruas Trazendo Muito terror A toda a sociedade Manauara Agora Seis e quatorze Vamos dar de assunto Olha O ministro da ciência E tecnologia Marcos Fontes Aliás Marcos Pontes Anunciou investimentos Em internet 5G No Amazonas E a criação De dois centros De pesquisas Aqui no estado Vanessa Ferreira Direto de Brasília Tem os detalhes O leilão Para implementar A rede 5G No Brasil Deve acontecer Até o fim do ano E a expectativa É que a internet Mais eficiente Já esteja funcionando Em 2022 O ministro Ainda deu detalhes Sobre a criação De pelo menos Dois laboratórios Para pesquisa Da biodiversidade E de ativos Da Amazônia A ideia É aproveitar Infraestruturas Já existentes Na região Como quartéis Do exército Para os pesquisadores Terem mais contato Com as comunidades locais Vanessa Ferreira De Brasília Obrigado Vanessa Pelas informações Agora me traz aqui GG Me traz na tela Dos 6 horas A operação A ação policial Da 18ª CICOM Traz aqui na tela Porque eles encontraram O corpo do professor Genivaldo Lacerda De 47 anos Estava Pode encher a tela aí GG Pode encher a tela Isso Está aí a operação policial Contou com a participação Do grupo de bombeiros Porque os policiais Chegaram até esse local Através de uma denúncia E também Da prisão De um dos suspeitos Esse aí De ter matado O professor Genivaldo Lacerda Já já Vou trazer os detalhes De tudo isso que aconteceu Na madrugada de hoje Aqui no 6 horas notícias Fica com a gente 6 e 16 Eu volto já Eu vou trazer os comentários